Na avenida Capibaribe, entre o bairro Industrial e Planalto, uma ponte era motivo de transtorno para a população. Com as fortes chuvas, muitas vezes estava danificada, dificultando a passagem e oferecendo perigo. E por isso, a Secretaria de Obras decidiu realizar a instalação de uma tubulação. A gente vai colocar aquelas pedras na frente do tubo-ármico, para que a água não vá alocar, a terra ficar ali para aguentar bastante tempo. E o tubo-ármico também tem uma resistência muito maior, resistência de 20, 30 anos. Então, a gente vai estar resolvendo o problema da população, porque tinha bastante gente ligada para a gente, pediu para o prefeito que a gente organizasse, que resolvesse o problema da ponte. Aí, como a gente já tinha o tubo-ármico ali na Secretaria de Obras, nós resolvemos colocar e resolver o problema ali da Capibaribe. O secretário ainda deixa claro que está sendo dado uma atenção a mais, além das pontes, também nas estradas de Rolim de Moura, antes do início das fortes chuvas. Nessa época agora de seca, o serviço na Secretaria de Obras é muito pesado, né? A gente apura bastante, para a gente chegar na época das águas, a gente não sofre bastante. Passemos por umas águas aí muito turbulentas, a gente teve bastante dificuldade. Nós estamos agora na linha 168 Sul, já fizemos a 164 Sul, a 164 Norte. Aproximadamente 14, 15 quilômetros de cascalhamento em cada linha. E a equipe hoje está na 68 Sul. Então, o prefeito determinou que a gente fizesse todo o tampo-buraco, determinou que a gente fizesse um cascalhamento bem perfeito nas linhas, fizesse a saída d'água, que é um pedido dos moradores da linha também, é essa saída d'água. Toda vez a gente fazia linha, cascalhava, mas não fazia saída d'água, vinha água e acabava atravessando de novo a linha e causando mais danos, né?